Galera, eu estou assistindo aqui no Youtube. Na verdade eu tô falando comigo mesmo. Eu vou começar a assistir. Ah, 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 ah. Vou assistir Fala Idearo. E eu não tô entendendo mais nada, eu tô gravando no Youtube. Aêêêêê. Ah não, não, não. Vai começar o vídeo do Fala Idearo. Filmes de super-heróis e coisas que sempre acontecem nele. Por exemplo, explosões. Olha aqui, não dá pra ver, tá tudo escuro. Essa é a casa, essa é a área onde eu gravo. E Cailane está aparecendo no Youtube. E eu vou voltar a assistir. Na verdade eu vou mostrar tudo aqui. Ah, ah, ah. E aqui é a parte de fora. Tá o lixo. Agora eu vou voltar a assistir. Só dá um... Ah, ah. Vou passar gravando tudo. E agora eu posso aparecer. Ah, não. Não vai dar certo. Já sei. Doce. 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 Isso aqui sim. E eu vou posicionar. A mão na frente da câmera. Mississipi, Mississipi, Ipi, Ipi, Ipi Peraí se eu tivesse Dá para mim assistir Para dar uma explosão Eeeeeee Ah! Ah! Claro! Ah! Agora eu vou beber essa água, ele vai ficar super hidratado Quem? Explosões Outra coisa que acontece Caiu! E tem o capanga do vilão Eu não sei o que que acontece Mas esse capanga é sempre a pessoa mais atrapalhada do universo Não te vi mais nada É o tapawar do poder Do poder E com o poder dele vamos dominar o universo Agora coloca ele na mesa para mim Não pode deixar Toma cuidado com isso, hein? Ah, relaxa, nada vai acontecer com isso Eu devia ter pegado de plástico Outra coisa Filmes de heróis Piadinhas Todo filme de herói tem piadinhas Que dói Boa no vídeo Boa as pernas Boa as pernas Zoeiro O que você está fazendo com a minha vibe? Eu estou me barbiando Que piada mais bosta Hashtag piada bosta Hashtag piada bosta Eu não estou entendendo mais nada Mas funciona assim mesmo Ah, te contei Você é tudo mais a segreta Eu não sei a minha super incrível Mente além Mente além Mentira Casa super secreta do vilão Droga A história do filme Muitas vezes é a mesma Vai ter uma primeira luta entre o vilão e o herói E a primeira luta do vilão sempre Parado aí No começo do filme Você ainda está fraca Eu venho de lavada O que? Piu Nós aí Temos a segunda luta E agora o nosso herói está preparado E eles se conhecem Você de novo? Eu não já te treino um negócio não Sim Mas agora é a segunda luta O que isso quer dizer? Quer dizer que eu ganho babaca Aaaaaaah É sempre tão diferente, né? O que você quer? Eu quero dominar o mundo Morra Que plano, hein? Nunca vi isso em nenhum lugar Mas sabe o que me dá mais raiva? O vilão tem a chance de acabar logo com o herói Mas antes de fazer isso Ele precisa parar e contar todo o seu plano Agora eu acabo com você Mas antes eu vou te contar todo o meu plano Seguinte Primeiro eu vou acabar com você Depois eu vou comprar um Fusca Encher o Fusca de bomba E destruir a Estátua da Liberdade O que você acha? Achei meio fraca Ué, eu ganhei? Eu sou o vilão de Slime E vou acabar com este vídeo Eu acho que não Olha, é o like O L.O.O.O.O.O.O.O.O.O AAAAAA You are 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 They don't do the world of shit